Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de favoritos e hoje vamos falar sobre os meus favoritos de maquilhagem do ano de 2018 e eu tenho muita coisa ao pé de mim, portanto este vídeo vai ser muito longo onde eu vou falar dos meus produtos favoritos do ano de 2018, mais usados, mais falados, favoritos no geral e muitos deles são repetições, outros são novos que eu descobri durante o ano portanto eu vou fazer aqui um round up de tudo o que eu usei mais em 2018 que acho que é o melhor dos melhores do que eu tenho do ano portanto o vídeo de hoje é isto, por isso vamos começar Ora então, eu vou tentar ser bastante rápida e concisa porque a maior parte dos produtos, aliás quase todos, já apareceram aqui em alguma fase no canal é mais para fazer um género de round up geral do ano inteiro, uma coisa mais consolidada de o que é que é o melhor do melhor mas não vou dar muitos detalhes em relação a nenhum deles porque acho que já falei o suficiente deles durante o ano portanto se alguém por algum motivo quiser alguma informação extra sobre algum destes produtos digam nos comentários em baixo que eu respondo vou falar dos meus primeiros favoritos e tenho três para falar sendo que o Porefessional não só é um favorito do ano de 2018 como tem sido dos últimos anos é um dos meus favoritos ótimo para pele com um bocadinho mais pós-dilatados e principalmente para quem tem aquela pele oleosa que fica mais proeminente quando os óleos vêm ao de cima e fica mais proeminente todas as imperfeições, este é dos melhores para mim em termos de apagar os pós, para mim é um melhor e tem um muito parecido que eu descobri este ano ao contrário do Porefessional que já é um antigo este eu descobri este ano que é da Catrice que eu acho que é muito parecido ao Porefessional mas uma versão mais barata e em pote mas a textura é muito muito semelhante este é o Catrice Prime & Fine Smoothing Refiner para poros e linhas e é como vos digo muito parecido ao Porefessional a textura é um bocadinho diferente esta é uma textura mais silicone esta é uma textura mais em creme mas ambos deixam a mesma sensação na pele parece que preenchem e alisam e a pele fica muito muito bonita opção mais cara, aliás opção mais cara opção mais barata e por fim quero falar de uma descoberta também do ano de 2018 que eu já tive vários minis destes e continuam a sair nas caixinhas da Lico Fantástica e portanto eu continuo a falar deles sempre em pequenino sendo que o produto original é um pote igual a este mas muito maior mas como eu tenho recebido sempre estes pequeninos tenho ficado com os pequeninos mas este é um primer para pele seca e eu usei muito este, não em mim mas em clientes este é o de Ilamask, é o Hydraveil e é basicamente uma gelatina transparente mesmo gelatina autêntica que quando começamos a espalhar na pele dá hidratação mas não é uma hidratação pegajosa é quase como se estivesse a dar água à pele e deixar a pele muito reluzente e muito hidratada e eu senti que foi o que eu mais usei para peles secas durante este ano portanto temos aqui 3 primos favoritos e agora vamos passar para bases como bases vou ser mesmo muito rápida porque realmente todas estas 3 que foram as mais usadas sendo que eu bases tenho muitas favoritas e tenho muitas que apareceram um monte de vezes durante o ano foi muito difícil para mim escolher uma é impossível no entanto de todas as que eu tenho eu creio que estas foram as mais usadas de 2019 18 digo e as favoritas vá sendo que eu tenho muitas mas pronto de todas eu tinha que escolher não é? então temos a Nars Sheer Glow que é a minha base favorita ever juntamente com a Estée Leather Double Wear Stain Place e esta aqui não só usei muito em mim como usei muito em clientes gosto muito de usar a Double Wear sinto que está muito bem para todos os tipos de pele e dura muito bem a Nars Sheer Glow é mais uma preferência pessoal ok ambas muito boas para pele oleosa especificamente sinto que a Double Wear também dá o papel normal muito seca eu sinto que agarra um bocadinho mas normal mista oleosa ótima e é a base que mais dura Nars papéis oleosos é a melhor na minha opinião e temos também uma descoberta de 2018 que eu fiquei mesmo fã que é da Catrice Liquid Coverage HD Foundation e esta é matificante e diz que faz um second skin effect esta é a que eu tenho no rosto hoje é uma base que fica fica com muita cobertura mas fica muito fininha e bastante imperceptível e é uma base que eu já usei em pessoas com pele seca e em pessoas com pele oleosa e funciona muito bem para todas e é estupidamente barata portanto temos aqui as 3 favoritas do ano como concealer eu tinha que escolher e na verdade eu ia só escolher este porque este foi realmente a descoberta do ano para mim mas no entanto eu tinha também que falar deste porque também usei muito e então temos só 2 temos a descoberta de 2018 que é o NARS Soft Matte Complete Coverage Concealer que eu comprei para ir no verão ou no final do verão e já estou tipo a metade ou a menos de metade é um concealer que dá super bem para a pele super seca e eu usei muito numa amiga minha que tem uma pele muito muito seca e ela adora convertia completamente e por exemplo uma pele mais oleosa como eu funciona também super bem cobertura completamente total muito cremoso mas não é aquele cremoso que escorrega é um cremoso que fixa-se muito bem e fica com um aspecto não totalmente mata aquele mata sustentador para a pele seca mas também não fica tipo luminoso sustentador para a pele oleosa é mesmo aquele intermédio perfeito e para mim de todos os concilas que eu tenho neste momento é uma favorita de todos e foi descoberta do ano completamente e tínhamos que falar também aqui muito rapidamente o concealer da Catrice que é o Liquid Camouflage High Coverage Concealer que para debaixo dos olhos foi provavelmente o que eu usei mais durante este ano por um motivo apenas apesar de eu gostar mais deste e eu este gostar muito tanto para debaixo dos olhos como para todo o rosto este acaba por ser mais fácil de utilizar e portanto no dia a dia por muito que eu goste mais deste eu às vezes usava mais este porque tem o aplicador e é muito mais fácil de pôr porque é só tal, tal e que a Beauty Blender espalhar quando que com este aqui da Nars eu gosto mais de espalhar com os dedos para ficar mais cremoso e para ser mais fácil de espalhar e tem que ser ao pote realmente com os dedos e às vezes no dia a dia não nos dá jeito de estar aí e pôr o dedo dentro do pote e pôr o dedo na cara e espalhar com o dedo e então este aqui eu usei muito durante o ano porque era só pôr pôr espalhar com a Beauty Blender já está a andar e para o dia a dia às vezes tem que ser mais rápido mas pronto os dois favoritos este um bocadinho mais caro este um bocadinho mais barato tem aqui duas opções na categoria de pós tenho aqui tudo um bocado misturado eu tive muitos pós sofridos durante o ano no entanto mais uma vez o Laura Mercier Translucent Setting Powder mais uma vez para aí pelo terceiro ou quarto ano consecutivo continuado a ser o meu favorito é um daqueles pós gigantescos que são soltos e que durem mesmo tempo no entanto mas já está a acabar portanto por este mesmo motivo não podia deixar de falar dele é um bocadinho mais difícil de comprar mas é fenomenal principalmente para pelas mistas oleosas e uma versão um bocadinho mais barata e compacta é o da Soap & Glory One Heck of a Blot que o meu está assim e eu tenho ali já mais um à minha espera os dois translúcidos os dois muito bons este aqui é mais para todos os tipos de pele este aqui é mais para pelas mistas oleosas mas muito parecidos no aspecto que deixam no rosto e queria também falar aqui desta palette Tower Glass esta foi do ano passado ou da 10 anos e já não a fazem no entanto eu queria falar da Tower Glass porque tem esta aqui foi edição limitada mas tem tons que se podem comprar individualmente e eu realmente usei non-stop este ano e aqui na categoria dos pós queria dizer que eu usei muito para fixar por exemplo o Concealer utilizei muito estes dois durante este ano que são os Ambient Lighting Powders e estes são os Finishing Powders e este é o Diffused Light e este é o Dim Light estes são pós para fixar a zona de baixo das olheiras portanto não creio que são um pó aliás não são um pó que eu usaria para fixar todo o rosto são um pó que eu usaria para fixar por exemplo o Concealer porque é um pó que não é mate como estes por exemplo é um pó que deixa um certo brilhinho e deixa uma certa luminosidade no entanto para debaixo da zona dos olhos fica muito bem porque é realmente traz luz não usaria para todo o rosto para esse mesmo tis porque vai trazer luz e o nosso rosto vai estar todo mega iluminado e não é assim que eu gosto no entanto assim na secção de pós ainda queria falar destes porque vocês embora não possam comprar esta paleta podem comprar estes pós todos individuais e realmente para fixar a zona de baixo dos olhos estes aqui são qualquer coisa e são muito especiais porque são diferentes provavelmente existem no mercado eu não conheço eu só conheço estes e sei por conhecimento geral que realmente são muito únicos e são especiais e são o tesouro da marca portanto queria falar dos pós da Hourglass todos estes foram utilizados durante o ano ok este bronzer é fenomenal e os blushes também o iluminador também mas estes especificamente eu queria falar por esse mesmo motivo aliás isto é um 2 em 1 porque eu queria falar dos pós os finishing powders mas também queria falar dos pós da Hourglass no geral porque todos são ótimos e estes bronzers eu tenho estes também individual de uso em muito durante o ano mas pronto no geral Hourglass é um caro mais caro mas vale totalmente a pena usei isto que foi uma loucura tanto que o meu já está a ficar um bocado achatado e isto tem umas ondinhas que é o da Physicians Formula é o Butter Bronzer e o meu é o Light Bronzer que ainda é o primeiro que tem uma esponja que não serve para nada mas eles este ano pelo que eu sei eles lançaram mais tons e portanto agora já há tons mais escuros mais esclares não mas também mais claro que isto é difícil mas mais escuros e já dá para mais tipos e tons de pele é um bronzer super barato que cheira super bem cheira a pinaculadas e é muito fácil de espelhar até para iniciantes é super fácil super barato e iluminador para além do meu Beca Champagne Pop que eu não o trouxe para aqui porque está todo partido eu já não sei como é que o parti mas eu vou ter que pôr álcool e fazer aquela coisa de ficar tudo junto porque é o melhor iluminador de sempre mas eu este ano também descobri este que é um grande dupe e por isso é que ele está aqui a representar o da Beca também este é muito parecido ao Champagne Pop da Beca com a Jaclyn Hill e este é o da Wet n Wild isto custa tipo 4 ou 5 euros no supermercado Wet n Wild Mega Glow Highlighting Powder e este é no tom Precious Petals e é assim este rose gold que fica assim super intenso se quiserem é um bocadinho mais sutil na pele mas dá assim um chino meio rose gold não é muito escuro não é muito claro é só perfeito e é mesmo muito parecido ao da Beca os dois favoritos porque os dois são muito parecidos e este é o tipo de iluminador perfeito para mim e foram os mais usados e por fim o Nars Laguna Bronzer é um clássico mais uma vez o meu também está muito usado mas este já é um favorito há muitos anos e de muita gente é um bronzer universal fantástico para muitos tipos e tons de pele e por fim para finalizar Milani Make It Last Setting Spray muitos setting sprays uso eu no entanto a melhor relação de preço e qualidade é este sem dúvida eu tenho montes deles no entanto este aqui eu acho que é faz tem o poder de fixação de um Urban Decay All Nighter deixa a pele meio luminosa tipo Fix Plus mas não demasiado o Fix Plus por exemplo eu às vezes acho que é Too Much este aqui está ali no meio termo e é super barato é passando para os olhos e vou tentar ser mais rápida porque eu estou a sentir que este vídeo vai ficar gigante primers não há novidades aqui Milani eye shadow primer que até foi a recomendação é muito muito bom super barato e o meu favorito de há 1500 anos que é o da Nars que é o eye shadow base eles este ano lançaram este já é bem antigo este produto eles este ano lançaram com cor portanto este aqui é o translúcido que é o que eu mais gosto mas se quiserem e se forem as pessoas que gostam de primer que tenham já uma corzinha porque se calhar até já nem usam mais nada por cima têm essas opções neste momento e têm aqui uma opção cara e uma barata e em termos de sombras vou ser mesmo rápida das mais usadas sem dúvida e das mais amadas sendo que continua a ser a Tartlet em termos de básicos continuo a dizer que não há uma palete como esta tem todos os básicos mates que precisam tanto para a área como intensos a Too Faced Chocolate Blanc Bones eu continuo a utilizá-la non-stop apesar de já não ser a coisa mais atualizada neste momento toda a gente já tem mil paletes novas da Too Faced e eu continuo a achar que esta é tipo não sei esta é especial e os tons dela para qualquer ocasião eu gosto sempre dela seja para ter uma maquilhagem muito suave ou para ter uma maquilhagem mega intensa cheia de glitter eu pego-se a que nela eu acho que ela realmente tem uma combinação de tons que eu especificamente procuro enfim mais uma vez continuo a utilizar muitas minhas da Makeup Geek eu tenho que ter cuidado que isto está aqui um bocado destruído Makeup Geek para mim continua em termos de sombras individuais e em termos de liberdade para vocês fazerem a vossa palete com os acabamentos que quiserem e com as cores que quiserem continua a ser a melhor a MAC também tem muito boas opções mas sai muito mais caro fazer uma palete da MAC por exemplo e eu gosto mais da cremosidade destas da Makeup Geek portanto continuam a ser a minha escolha e eu acho que aqui eu repeti-me exatamente igual ao ano passado eu acho que estas foram as que eu escolhi o ano passado mas olha em termos de paletes não mudam muito por fim para finalizar aqui o segmento de sombras temos que falar da descoberta que me pôs completamente doida em termos de sombras em 2018 e essas sombras foram as da Stila estas individuais estas Magnificent Metals eu tenho duas grandes e três pequenas sendo que são a mesma coisa simplesmente estas comprei num pack e estas comprei individualmente estas sombras são únicas sequer em intensidade glitter e aquele aspecto metalizado mas mesmo muito intenso estas são não há uma sombra eu até hoje ainda não descobri uma sombra que fosse em pó ou em creme sim porque estas são em creme mas em pó ou em palete ou em individual ou o que for eu não vou descobrir nenhuma fórmula que fosse como isto porque é realmente muito único é um género de um creme um líquido creme assim em aplicador quase parece tipo uma embalagem de concealer e tem desde cor a brilhos e a metalizado glitters grandes glitters pequenos extremamente metalizado cor é muito único sabem o efeito que deixa é muito único e é muito muito intenso quem gosta assim de coisas muito glitter muito intenso muito chamativo estas sombras são únicas neste aspecto para acabar aqui o segmento dos olhos rapidamente eyeliners usei muito 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 eyeliners de lápis ok para pôr dentro da linha de água ou para fazer algum tipo de pseudo-esfumado usei muito os da Colourpop estes assim os gel liner principalmente este aqui que é o Mr. Bing adoro este e usei muito na minha linha de água e os da Chanel também usei muito porque tem especialmente porque tem cores muito diferentes e são cores que ao contrário de outras marcas que eu tenho são cores que têm sempre algum tipo de glitter ou metalizado associado que faz com que eles sejam um bocadinho diferentes estes dois são os mais usados este avermelhado que é o Eros que eu usei muito cada vez fazia um smokeyar com rosas ou com vermelhos ou com laranjas este aparecia de alguma forma porque há eyeliners vermelhos metalizados é muito difícil de encontrar e este no verão usei Montes que é o Fervent Blue que é um azul metalizado com mega purpurinas mega florescente aqua maravilhoso e em eyeliners aqui para finalizar agora há eyeliners mesmo líquidos ok sem serem lápis temos este da Urban Decay que eu cobrei este ano e foi das melhores compras que eu fiz que é um produto que aconteceu há muitos anos atrás foi super falado e super famoso e eu nunca nunca aderi este ano decidi aderir este glitter eyeliner que são os heavy metals e completamente convertida é só basicamente purpurinas eyeliner só de purpurinas só que eu usei tanto este ano imaginem após festivais eu ponho as purpurinas aqui na zona do iluminador assim isto que eu tenho aqui estas purpurinas no interior do olho fiz isto mil vezes só porque sim às vezes o look até está super simples mas vocês querem dar ali um um up qualquer e não sabem como é que eu entro de fazer ou não tenho tempo basta pôr este eyeliner tipo estas purpurininhas onde vocês quiserem é a coisa mais fácil de sempre isto dura não sai ou imaginem podem até só pôr estas purpurinas em todo o olho como se fosse tipo sombra pegam num bocadinho e põem no olho e têm só purpurininhas metalizadas multicolores em todo o lado foi a melhor coisa de sempre utilizei para mil mil coisas desde eyeliner inner corner tipo nos festivais assim estes iluminadores com purpurininhas ou nos lábios dá para usar em mil situações e é sempre faz sempre panda faz sempre fenómeno há sempre alguém que pergunta o que é que é este glitter e tive montes de amigas-mingas que compraram igual só para poderem fazer as cenas dos festivais sobrancelhas muito rapidamente vou só falar do Precisely My Brow da Benefit que foi literalmente o único produto quase que eu usei o ano inteiro raramente variei e tenho muitos produtos de sobrancelhas que gosto no entanto a verdade é que eu fui muito viciada durante o ano inteiro máscaras de pestanas tenho que falar da Catrice Glam and Doll óbvia é a minha favorita de sempre a Essence Lash Princess False Lash Effect Mascara esta verde também foi uma descoberta e eu adorei oh meu Deus estou-me esqueci de uma agora lembrei-me estou-me esqueci de uma que foi a descoberta de 2018 ok para além da Lash Princess que foram descobertas estas três foram as descobertas de 2019 sendo que esta aqui está por usar está nova Lash Paradise melhor máscara de pestanas de sempre super barata Lash Princess muito parecida a Lash Paradise mas um bocadinho diferente ainda assim mas muito boas as duas baratas e a Lancome Mons Your Big também gostei muito é a única máscara de pestanas que eu tenho aqui cara para falar mas geralmente dá um pestanão gigantesco e foi um favorito de 2018 vamos passar para os lábios e acabar este vídeo gigantesco tenho que falar de vou recapitular aqui Liquid Lipsticks quero falar de Colourpop Ultra Satin Lips este é um só para mostrar que é um mess around que é o meu favorito que já apareceu aqui nos deixo no canal este é repetido esta fórmula Ultra Satin Lips eu tenho vários e acho continuo a achar que é a melhor fórmula de sempre temos também uma descoberta que foi da Fenty Beauty e este é o Liquid Lip Seek que é o Stain Lip Paint e este vermelho especificamente o vermelho eu adoro a fórmula especificamente o vermelho é maravilhoso o castanho que eu comprei nesta fórmula por exemplo já não achei o mesmo acho a fórmula boa mas por exemplo já não acho a cor nada de especial este aqui a cor é ótima a fórmula é ótima e o aplicador por muito estranho que pareça dá imenso jeito porque é muito preciso foi mesmo um favorito inclusivamente tenho que falar da Fenty Beauty também do Gloss Bomb e este é o Fenty Glow Gloss Bomb este gloss eu não sou nada uma pessoa de glosses mas este gloss foi usado mil vezes neste ano quando eu não queria mesmo se eu não estava maquilhada nem nada eu queria só pôr um brilhinho nos lábios este gloss é fenomenal e cheira super bem se cheira e sabe super bem porque às vezes se cheira mas não sabe e nós acabamos sempre por comer nem que seja um bocadinho do batom ou do gloss que está na nossa boca este cheira e sabe e a cor é muito bonita e deixa assim um brilhinho natural e dá sempre bem seja qual for o look ele dá sempre bem porque é muito neutro ok e por fim batons de barras sem dúvida que a descoberta do ano sendo que estes três fórmulas marcas e marcas e fórmulas que eu tenho para falar são todas descobertas de 2018 nenhum deles é repetido do ano anterior por exemplo este é repetido mas estes em barra não há nenhum repetido este ano realmente descobri boas fórmulas em termos de batons de barra sendo que sem dúvida que os meus favoritos descobertos este ano são os da Jorge e o Armani que eu não sei como é que eu nunca tinha experimentado que são os rouges da Armani que é a linha creio eu dos batons e eu tenho três sendo que claramente eu não vou parar por aqui porque esta fórmula é incrível eles vêm assim e são magnéticos e depois pronto vem é uma barra de lábios normal sabem? clássica no entanto ele deixa sendo que o que eu tenho nos lábios hoje é este é intensa pigmentação ok portanto cor intensa completamente opaco e deixa uma cremosidade e um brilho constante está sempre brilhante mas depois não sai e depois houve mais dois que eu gostei muito este ano que um é uma fórmula nova e outro não experimentei pela primeira vez os Tom Ford Lip Color estes eu acho que é os Lips Boys and Girls eu acho que estes são os Boys and Girls os pequeninos eles têm os batons grandes e têm estes pequeninos eu tenho que pagar uns 4 ou 5 destes pequeninos e gosto muito das fórmulas especialmente os que são matte os outros são bem são ok mas os matte especificamente foram fiquei extremamente surpreendida e este aqui que eu vos quero mostrar que foi o mais usado do ano inteiro e usei montes é o matte e é no tom 27 even ou even e é um nude perfeito que simplesmente não sai e são a coisa mais amorosa de sempre porque são minis mas duram em esse tempo porque têm uma boa duração portanto não precisam de um grande porque mesmo um mini é muito difícil acabarem com ele são amorosos podem andar na carteira muito fáceis de utilizar e são matte e muito parecidas as fórmulas até sendo que estes são mais cremosos e estes são mais matte 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 aquele matte seco sendo que eu gosto de ambos ok e da Chanel também temos os novos matte que são os Rouge Allure Velvet Extreme e também gostei muito desta fórmula e gosto imenso também do packaging este é um packaging cute e este é um packaging tipo luxury tipo é click e depois sai o batom muito isto também extrema duração extrema pigmentação este é o vermelho que eles tinham clássico mas também gostei muito do rosa rosa avermelhado era tipo a cor que eu tenho mas matte as fórmulas como vos digo as duas muito longa duração sendo que estes são mais cremosos e mais fácil com um lábio mais seco e este mais matte 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 ok ambos fenomenais e ambos muito usados durante o ano estes são os batons as descobertas do ano em termos de batons acabamos aqui o segmento de maquilhagem espero que tenham gostado do vídeo espero que me digam aí embaixo se algum destes produtos que eu falei durante este vídeo todo e peço desculpa ter sido longo se algum dos produtos que vocês têm digam o que é que acham deles nos comentários aí em baixo e quero saber quais são os vossos favoritos de maquilhagem do ano de 2018 e estou a ponderar ainda não tenho a certeza se vou fazer mas estou a ponderar fazer um favoritos tipo geral sem ser de maquilhagem ok este especificamente vídeo de maquilhagem de favoritos e estava a ponderar fazer um favoritos de 2018 tipo beleza geral podemos incluir skin care tratamento de corpo cabelos o que vocês quiserem mas digam-me se estariam interessados em ver esse tipo de vídeo vernizes por exemplo também e pronto espero que tenham gostado não se esqueçam de deixar as vossas sugestões em baixo nos comentários e os vossos favoritos espero que tenham gostado não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo olá eu vejo que você está aqui eu estou eu estou eu estou eu estou eu estou E aí E aí E aí Fale 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 Fale